Bem-vindo ao canal Orlando Mega Anúncio. Qual mais anúncio para vocês? Pessoal, você que procura uma mercidinha aí, você que tá começando o ramo do frete aí, tem uma empresa de matéria de construção, tá aí um ótimo caminhão para o trabalho, né pessoal, um caminhão econômico, né, um caminhão ar-condicionado. Ela é em 2010, pessoal, ela se encontra no estado de São Paulo e quem tiver interesse em comprar, pessoal, o link tá abaixo do vídeo. Se não tiver, é porque o proprietário já vendeu o veículo. E também assim, pessoal, deixando bem claro aí que a gente não tem caminhão para vender, não somos proprietários de caminhão e não conhecemos o John, né. Então, na hora que vocês forem negociar qualquer tipo de veículo pela internet, pessoal, não negocie com terceira pessoa, não adianta dinheiro, pessoal. Vai olhar o veículo, pergunta ao dono se é dele mesmo o veículo, se não, outra pessoa mandou algum. Tem todas as suas dúvidas, pessoal, na hora da compra, porque na hora que você tá comprando, você fica bem informado, não fecha o negócio no primeiro dia, confira se o dono tá rodando com o veículo, se é dele mesmo, né. E também, pessoal, é para quem tá vendendo seu veículo também, né. Olha quem você tá vendendo, pessoal. Não caia não, não vai levar veículo, ou deixe na oficina, que depois vou lá. Se tiver deixar o veículo lá, vou pagar. Não caia nessa conversa, tudo lorota, pessoal. Não saia da sua casa com seu veículo para levar a tomar golpe. E vamos lá, pessoal. Tá aí um excelente caminhãozinho, né. Voltando aqui a vocês, é o Mercedes 710, ano 2010. E, pessoal, como eu falei para vocês, é um ótimo caminhão. É um caminhão todo pronto. E, pessoal, todos esses anúncios são da qualidade. E, pessoal, não deixa de se inscrever no nosso canal, né. Deixar aquele likezão, para ajudar a gente. Sempre tá informando vocês das oportunidades que vai aparecer, né. Tipo essa Mercedes aí. Mas é como eu falo para vocês, pessoal. Quando for comprar, ao invés do caminhão é muito barato, ao invés do veículo é muito barato. Hoje em dia, você tem que desconfiar de tudo, pessoal. Até da própria sombra, né. E vamos para mais informações aqui, ó. O valor dele é 65 mil. É um Mercedes 710, tem a carroceria 2010, super nova, com ar condicionado, direção hidráulica, trava elétrica, IPVA pago, documentação OK, motor OK, revisada, revisão preventiva, quer dizer, né, com garantia do motor e câmbio, estofado, super conservado, alarme, sensor de ré, não aceita troca, pessoal. E tá aí, ó. Ou você pode dar 15 mil de entrada, fica as parcelas fixas de 694, total finalizando 65 mil, né. Falar com o Antônio, ou Angélica. Até aí, pessoal. Em 2010, né. Município de São Paulo, bairro de Santo Amaro. Pois é, meus amigos. É, como eu falo para vocês, é, quando for com o efetor da compra, né, preste atenção, levar seu mecânico, pessoal, porque a pior coisa que tem é comprar um veículo, na hora que você dá na partida, o veículo tá com uma bateria estranha no motor, tá com uma coisa quebrada, caixa de marcha, tá com salto ou não. É o que eu falo para vocês, pessoal. Aí vem o diferencial, já tá trincando, já, você quando pega o veículo, aprende a viajar, já deixa sendo prego, dá um prejuízo de 10, 20 mil. Então é isso que eu falo. Aí vem, não deixa de economizar no mecânico, pessoal. É mesmo que no mecânico, posso ir hoje, posso ir no outro dia. Espere. Fecha o que eu falo para vocês. Se for comprar um veículo, vai olhando 2, 3 dias, acompanhando ali o estado do veículo, né, pessoal. Com calma. Não feche o negócio na mesma hora, porque, né, pra você ter mais ou menos a noção, né. Então é isso. E bora para mais um vídeo, né, meus amigos. É isso aí.